Hoje é noite de festa E de longe, não se assuste, não se espante O que Deus irá fazer aqui? Ninguém vai me calar, ninguém vai me impedir Eu vou glorificar, olha lá o movimento Deus está neste lugar Pode clamar, pode clamar Olha lá o movimento, Deus está neste lugar Pode clamar, pode clamar Se você pedir, se você querer Vai receber, vai receber Se você pedir, se você querer Vai receber, vai receber Hoje é noite de festa A igreja se apressa Para o povo receber Os irmãos estão chegando A igreja está lotando Jesus Cristo vai mandar poder Você de perto e de longe Não se assuste, não se espante O que Deus irá fazer aqui? Ninguém vai me calar, ninguém vai me impedir Eu vou glorificar, olha lá o movimento Deus está neste lugar Pode clamar, pode clamar Olha lá o movimento Deus está neste lugar Pode clamar, pode clamar Se você pedir, se você querer Vai receber, vai receber Se você pedir, se você querer Vai receber, vai receber Olha lá o movimento Olha lá o movimento Deus está neste lugar Pode clamar, pode clamar Olha lá o movimento Deus está neste lugar Pode clamar, pode clamar Se você pedir, se você querer Vai receber, vai receber Vai receber, vai receber Se você pedir, se você querer Vai receber, vai receber Se você pedir, se você pedir, se você querer Vai receber, vai receber Se você pedir, se você pedir, se você querer